Divertidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua. Gente, eu tô aqui num negócio de sushi. Ah, a gente já comeu? É um restaurante de sushi. E aí a gente... De comida japonesa, né? Não vou falar sushi, é um restaurante de comida japonesa. E aí a gente... Aqui, ó, eu já pego meu prático, mas esse é só do self-sess, porque, tipo, eu posso pedir depois que eu quiser aqui. Gente, não. Armelokim do Plagueirinha da Dia. Aí, é um restaurante. E daqui a pouco eu vou achar mais com vocês. A gente tá aqui só umas três perdidas no mundo. É aniversário de... Liberir da Suta Pau. Fazendo quanto? Que engenismo. Onde a gente tá? No Benzaitem. 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 Tá ligado certo? Sim, eu acho que sim. Recomendo, o Benzaitem é tudo bom, velho. Gente, o lugar é muito bonito. O quê? O lugar é muito bonito. O logo? O lugar. Ah, tá. Muito bonito. A gente já falou. Já falou, mas vamos falar de novo. Tupam. Ninguém segura a minha língua. Tá muito gostosa. Aí, a gente já falou o que a gente pediu. Foi o espetinho do Lula. A soba de camarão. A soba de camarão. Gente, eu fiz uma make bem... Bem sem make. A gente tem que olhar que sobe. A gente não sabe ser grande. A gente vai pegar o rachi e vai comer. Gente, eu vou comer assim. Não, gente. Eu sei. Segurar o rachi. O vento filmado. O que eu comi aqui? E tipo, o arroz sozinho não... O arroz sozinho não gosto. Porque não tem tempero. É arroz japonês. Mas tipo, tava gostoso. Só que tem isso que eu não gostei aqui, não. Aí... Olha aqui. Tá tudo sujo. Gente, meu tá... Eu comi igual gente. Mostra o que você vai fazer. Gente, olha aqui. Ela pegou... Ela pegou o guardanapo. Que lindo, meu balão tá pra sujo. Agora me pegou o outro. Eu vou enrolar esse guardanapo. Aí, quando eu pegar mais, eu mostro pra vocês. Gente, a Lula tá com vontade de comer o chão puro. Eu falei que é ruim. Porque sem querer eu molho meu dedo e lambi. Ela vai comer, mano. É muito salgada? É. Mas, sei lá. Aí, tá um de ruim. Tem gosto de ração de cachorro. Olha, mas tem algo. Vai provar o teriyaki agora. Esse aqui, ó. Tá falando? Ah, não tá afogando, mas assim. É esse chante, vai provar o puro. Espera aí, espera aí. Vamos lá. Ah, é esquisito. É mais... É mais água do choyo. Eu gostei. Não, mexeu com choyo. Só com o nido. É doce. Gente, é doce. É doce. É muito doce que a menina falou. Mas, tipo, é muito doce. Tipo, mais doce que a menina. É bom com sushi. Eu não gostei. Não comeria puro. Eu gostei. Esse é o molho, tá, gente? A gente só tá comendo porque... Gente, é doido. Bem melhor. Ó. Desculpa, seguimores. Gente, a gente vai provar esse aqui, olha. Chega com o ombro. Ah, eu tô trabalhando. Esse aqui, ó. Ele tem uma pimentinha em cima. Ai, gente, tá com medo. E eu tô com medo. Ai, né? Eu não vou botar um shoyu, não. Porque shoyu é salgado e vai piorar. Vamos lá. Eu vou tomar um canto. Tá todo errado. Um, dois, três. Já gostei. Onde é pimenta? Ah, não, não, não. Não, 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 não. Eu vou achar isso. Não senti o outro pimenta ainda. Meu? Será que é uma pimenta mesmo? Sim. Acho que não é pimenta não. Na teoria, pode ser pimenta. Como tem pimenta quentis, pode ser pimenta. Mas como tem muito quentis, a nua não é feita pimenta. Acho que não é pimenta não. Pode ser dedo de moça. Não é pimenta não. Não deu nem um pouquinho. Faz o pimentis. Não, não é. A minha pimenta está quentinha. Porque é pimenta, dedo de moça, mentão ardido. Eu tô comendo a pimenta sozinha. Não é pimenta. Não é pimenta não? Não é? Acho que é pimenta. Ah, sei lá. Não deve ser cereja. É qualquer coisa. Menos pimenta. É vento, gente. É vento. Gente, vamos achar um shoyu pra vocês. Coisa de morder que não tem nada dentro. Gente, vamos achar um shoyu. É coisa de morder vento. Gente, eu vou mostrar um shoyu pra vocês que é muito bom. Vem câmera. Vem seguir logo. Aqui, gente. Esse shoyu aqui. O que a gente tá falando. Tem um camarãozinho. E é muito gostoso. Pega aí, por favor. Gente, o meu sou diferentão. Fala bem, ó. Eu sou diferentão. Esse aqui, ó. Pera aí. Esse aqui, ó. Dele arrumei o dinheiro. Tipo, eu odeio o queijo com goiabada. Eu também. Pera aí. Vamos comer juntos. Vamos comer todo mundo junto. Vamos colar de novo. E o pucão desaparece. Não sei lá. Aí, gente. Vem cá, vem aqui. Tem um camarãozinho. A gente já comeu esse aqui. Tá aqui. Tem solo mono. Vamos ver como eu vou experimentar o solo mono? O que é solo mono? É de maçã grana de pepino. Eu gosto de pepino. Vamos. Ó, ó. Vamos. Marquinho, ó. Oi. Voltei, Patrícia. Eu prefiro botar no churro. Mas eu vou botar. Comer os bilhetes, eu não vou colocar no churro, gente. Que foi. E é pra você. Tá com o churro. Eu vou colocar no teriado, porque é doce. Gente, pra vocês que têm noites comigo, eles são tão bons. É muito bom. É muito bom. Vocês não sabem o que eu perdi. O que você achou, Marquinhos? Uma delícia. O que você achou, Marquinhos? É muito bom. Esse de camarão. Se você não gosta de comida crua, prova o Romeu e Julieta. Não tem gosto de nada. Só a Cuiabaca. Olha, menino. Ó, tem um tapetinho pra cada um. O meu tatu. O meu tatu. Um tapetinho pra cada um. Esse é um tatu sujo. Aí, a Luna, vem. Pega o bradelo e põe aqui, ó. Aqui, ó. Eu volto pra ela aqui. Você tem que mandar ela aqui. Vai, entendeu? Olha o que que é idiota. É idiota. O susto dela tá marinado no churro, no molho periado. Ela deixa eu cair. Antes de a Luna ligar o telefone, já tá existindo há muito tempo. Paradinha. Olha o que chegou. Gente, olha o que chegou. Olha o que chegou. Tá feliz? São muito felizes. Não é? É bem calma. Obrigada, feliz dele. Pega o seu, Marquinho. Obrigada. Pega o seu. O que é que tem no seu, Marquinho? O meu é... Só dois sábios. É o quê? É torresmo. É torresmo no sushi? Gente, tô chocada. É mentira dele. É torresmo mesmo, o quê? É torresmo de verdade. Como assim? É, eu acho que... Arroz, alga... Ah, entendi. O que mais? Ó, o nosso... Eu não sei o que... É cani, arroz e cream cheese. Só um pouquinho. E alguma coisa verde. É, algum tempero. Vamos comer. Tá feliz, Luna? Como é que como tem, Marquinho? Como? Acho que... Vai, Marquinho, come, Marquinho. Acho que é por cima. É por cima, Marquinho, pelo amor de Deus. É só arroz dentro. Sem arroz. Será que apareceu no vídeo? Ai, dá. É bom, Marquinho? Não? Agora vamos provar o nosso. Peraí, vamos provar o nosso. Ai, meu Deus, eu botei no zoom. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Ah, como que tira do zoom? Como que tira? A gente vai provar o nosso. É a mesma coisa, o nosso. É só arroz depois disso, né? É, eu acho que é. Ah, eu não vou gostar se fosse só arroz, eu não vou gostar. Ó, tem canilho. Não tem canilho de sejir? É porque não tem peixe, é canilho. Isso aqui é... Caranguei aqui. Eu canilho tô bem desfiado, olha. Ai, gente, eu amo canilho. Eu também adoro canilho. E é bocão. Bom. Hum, gostaria. Tô com medo de comer isso. Ué? Pode. Ai, eu tô com medo. É bom. Eu tô com medo. Mas a alga... Parece que a alga parece que tá comendo papel. É. Por isso que eu tô comendo, é por causa da alga. Porque, gente, é seco, sei lá, tem uma destina estranha. É papel, gente, é papel. É papel. A gente faz dinheiro com isso. Faz dinheiro com a alga? Com a alga. Mentira, para essa... Ouviram o barulhinho? Ouviram o barulhinho? Ouviram o barulhinho? Ouviram o barulhinho? Ouviu? O meu ficou mais alto. Ouviram o barulhinho? Olha como a mamãe tá comendo. A mamãe tem que morder em cima. Ai, a minha alga tá soltando. Gente, será que fica bom se molhar no molho? Molhar no molho? Qual molho? Molhada, molhada. Qual molho eu molho? É muito bom. Periaco. Ai, eu tô com medo de caito. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não mexe mais de luna. Ai, a luna vai fazer isso. Caraca, olha o tantão que ela molha. Ela pode se arroba. Ai, não, cuidado. Cuidado, cuidado. Ai, cara, é a minha mão. Ui, ui. Tá bom, obrigada. Tá ótimo, obrigada. Vamos lá. Nossa, gente, isso é muito bom. Vamos lá. Fica com a minha, foca com a minha. Você pensa que esse aqui é nojento, faz o sorriso, mas é uma delícia. Sério? Gente, tem uma parte. Tem uma parte que só tem cream cheese. Não é bom. É bom a parte do caninho. Olha aqui, eu tô arrepiada. Tem caninho no meio? Tem. Até que no meio foi só arroz. Mas a parte que só tem cream cheese, é arroz. Cream cheese é bom, a parte é fresca. Cream cheese é bom, mas cream cheese com alga? E outra. Sei lá, tinha muito. Faz de papel. Era muito, muito, muito. É muito gostoso. Gente, agora eu tô comendo aquele que eu enchequei. Vamos ver se vai gostar com muito, muito. Tô comendo, filho. Nossa, foi muito forte. Ficou doce. Doce com camarão salgado. E quantíssimo. Muito, muito. Eu tô comendo. Eu tô comendo bastante doce. Meme, não vou pra entender não. O molho é muito doido, muito forte. Gente, dá pra ver quanta minha base tá muito espalhada. Eu terminei o temaki. Era o temaki? Temaki. Terminei agora. E ele ainda tá no meu. Ele ainda tá no meu. Ele foi o primeiro a comer e ainda tá no meu. Eu também terminei o meu. A gente terminou. E tipo, tava gostoso? Tava. Mas eu acho que eu não vou comer de novo hoje. Outro dia talvez eu coma. Mas hoje não. A gente pediu. É muito grande. Senão a gente vai sentir. Cadê? Não tá filmando. Aqui, ó. Calma aqui. Gente, a ponta do temaki tá aberta. É, ela abre se você gravar. Eu sei que ele pode. Eu comi o meu inteiro. Tá ali, ó. Como é isso? É maqueria? Qual é isso aqui? É... Benzai-te. Como é? É maqueria Benzai-te. Não vê. Benzai-te. Não vê se eu... A gente tá fazendo isso aqui. Pela sua parte. Pela sua parte. Não é por você. Venha aqui. E, gente, venha aqui. Esse lugar aqui é muito bom e muito bonitinho. É muito bonitinho. E é bem sensível. E é bem sensível. E é tipo, eu tô me sentindo no Japão. Porque o restaurante não é nem tão grande. E não é tipo um restaurante italiano. Tipo, muito grande. Eu tô me sentindo no Japão. E a entrada dele é muito bonitinha. E a entrada dele é muito bonitinha. Aí, ó. Tem umas estátuas lá atrás. Eu tô com fomeio de novo. Eu quero. Não, mas tem uma estátuas lá atrás. A gente filma depois. É o Buda. Buda não é cinês? Nem japonês. Ele é. Mas... Jesus não é o Buda. Jesus era brasileiro. Mas aí, gente. A gente pediu um yakisoba de camarão. Esse é o negócio que é? Um espetinho de lula. Um espetinho de lula. Porque eu nunca comi. E eu vou provar. E eu tô com o meu lula. Eu não sei. E o que mais que a gente pediu? Yakisoba de camarão. Não, eu já falei. A gente pediu mais uma coisa. A gente pediu o ramaki? É, ramaki? Ramaki? Ai, que eu sou de meu nome. A gente pediu o ramaki de camarão também. O ramaki. É, o ramaki. Mas a gente faz qualquer coisa. Eu sou jiponesa. É, brasileira. Mentira, não pode. Não pode. Não tem jiponesa. É meu bicho. Se tiver, a gente ama o seu Instagram. Amamos o Japão. A gente não tá debochando. Gente, a gente já abriu o restaurante. A gente já abriu o restaurante. Eu e o João. Acho que vai ser muito grande. Você já fica grande. A Luciana, gente, você é influencer. Eu sou influencer, menina. Tá focando. Tá focando. Gente, esse hashi eu comprei da coleção... Da... Da coleção de quem? Da maqui. Da só. Japonésica. Da coleção japonésica. Olha, ele tem esses detalhes. Verina, essa tá bom. Na coleção pastel de flango. Ai, que ovum. Ele falou assim, na coleção pastel de flango. Gente, chegou o nosso rio de primavera. De que que é, Marquinhos? É de camarão. Eu fui pedindo. Ah, ela pediu de camarão? Da próxima a gente pede de queijo. Tinha de legume, tinha de queijo. Vamos cada um pegar um? Peraí, deixa eu... Eu peguei o guardanapo, os preços. Vamos lá. Um, dois, três. Tá bom. É bom. É bom. É bom. É tipo pastão. É, é pastão de queijo. É pastão de queijo. É, mas se não dá pra gente sair com o meu. Mássimo. Parece do vídeo. É bom. Sente esse cheirinho. Nossa, cheiro de doce. Cheiro de doce. Cheiro de salgado, gente. Parece ser doente. Não sei se é. Não achei ruim não Eu amo nem gosto de bolo Muito bom Tá gravando Como eles não tem lula Porque a gente pediu um espetinho de lula Mas tá sem lula A gente mandava um potinho de camarão E eu acho que eu vou pedir outro depois Camarão é muito bom, ainda tem alho Tá muito bom, só que eu não como a cabeça do camarão Então eu tô tentando tirar Eu também, aqui na minha cabeça Eu não como a cabeça do camarão E tá quentinho, tá muito gostoso Gente, aqui Tem outra comanda Pra gente pedir o que a gente quiser Você marca o que você quer e eles trazem Aí quando acaba de marcar Eles trazem outro A gente vai gastar mais 10 A gente vai gastar mais 20 Assim a gente pegou os adaptadores Mentira gente, a gente sabe usar assim Mas é mais fácil Olha aqui É, eu sem o gafinho elástico Tá despeitando aí? Um minutinho A gente já sabe usar sem elástico Pelo amor de Deus, não vem só a gente no... É, a gente sabe usar sem elástico Só vem com o elástico que fica mais fácil De pegar, olha, olha aqui Ai acabou o camarão Ai vou pegar o último Pera aí Ai acabou aí Deixa eu pegar meu camarão Olha aqui Com elástico é mais fácil Ainda nem elástico É adaptador Isso aqui é polvo e tipo Tá muito nojento Vê se tá aparecendo Tá aparecendo? É muito... Mostra um tentáculo Um tentáculo É muito nojento Tipo É horrível Isso aqui eu não sei o que que é Tartaki Tartaki Deixa eu tirar foto Deixa eu comer Eu vou filmar eu comendo Pera aí Me dá um Ah, eu quero um pequeno Não, eu vou pegar um grande Mas eu gostei Tá, mas me dá um pequeno Eu quero um pequeno Qual eu pego? Não, eu quero esse Eu vou comer de verdade Não, não, não Eu vou comer também Gente, eu tô pegando aqui Pra mostrar pra vocês Gente, eu vou pedir novamente Ele vai pedir isso E você não vai comer sozinho Se for ruim Se for bom Eu vou comer também Olha aqui Olha aqui Mais grande Nossa, eu vou comer com a mão Nossa, é muito ruim Não, não é nada Ah, é porque tá com muito muro shoyu Deixa o muro shoyu Sai Tem gosto de filé de peixe Tem gosto de filé de peixe É muito ruim A Lula também não gostou Desculpa Eu acho que me tá Esqueci É muito ruim Nossa, eu vou chorar Gente, eu vou comentar Tô toda arrepiada É horrível, não é? Bebe a minha filha da antinha É horrível, não é? Bebe a minha filha da antinha Bebe a minha filha da antinha Bebe a minha filha da antinha É muito ruim, gente Muito ruim Não come Não come Pô, é bom Experimenta Tipo, eu provei Mas eu não gostei Porque a consistência Ai, que nojo É, a consistência O gosto não é nem nada demais Mas a consistência Gente, e você também não pode pensar Tipo, você não pode comer pensando Ai, é um pouco Porque senão vai dar mais medo Come um pedaço Tipo, comida Não, não come os sintáculos Ai, é muito ruim Luciana, qual você? Ai, que nojo, mano Gente, isso é muito ruim Pera, eu odiei O odiei, horrível Gente, isso é muito mal Tem umas pedas de frango Ele tá falando que é muito bom Ele não tem nada de pedaço de frango Tem, tem umas pedaço de frango Ai, sério É tudo muito ruim Gente, é muito ruim Muito ruim Tem um monte de coisa Acho que foi mesmo E eu vou pegar um pedaço Deixa eu pegar Espera aí Não pego essa mão Aqui, deixa eu pegar Eu vou pegar cani Porque eu gosto de cani Mas o cani tá muito pequenininho Que isso? É a tua? Ai, não gosto de a tua, não Ah, não É bom Ah, não Não é atum sardinha, não Essa é a tua é bom Tem Não consigo pegar Atum Aqui, peguei É porque é a cubinha Tem cani É É bom, gente Come Não gosto muito de salmão puro Mas é bom Eu quero cani É Peguei Cani é muito bom Muito bom Gente, a gente pode pegar, tá? Mais uma vez Só que a gente tá usando Porque é mais fácil Não é que é mais fácil É que é mais prático Deixa eu pegar esse atum Não gosto de ser atum Nem eu Vou pegar um pedaço bem pequenininho Vai Deixa eu pegar Um, dois, três Esse tem gosto de beijo cruz Isso é muito ruim Esse tem gosto de coisa cruz E tipo, a gente tá fazendo tudo isso A frente das pessoas que trabalham aqui Acredo que eu vou Olha, gente, isso tem gosto de arraia O antigo tem jogado no guardanapo Não Não tem gosto de arraia Eu nunca comi arraia pra saber Eu já Tá da minha avó Não gostei Gente, eu não gosto de arraia Gente, eu não gosto de arraia Gente, eu não gosto de arraia Vem com caldo de chocolate E tipo, tem bastante chocolate aqui dentro E é muito bom Quando chegou eu também já comi Que eu não sabia que tinha no restaurante japonês Para de roubar meu sorvete ou saladra? Banana com sorvete Me deixaram de chá japonês Para Para Parou Isso é muito bom Isso aqui, ó Se você não sabe o que é É rolinho primavera De chocolate Muito bom Muito bom Não gostei Estamos indo embora Sim Muito Estamos indo embora Muito? Dá-me um beijo Depois eu finalizo o vídeo Gente, eu tô no outro dia aqui Que eu fui pra casa da minha prima ontem Esqueci de finalizar o vídeo Então, se vocês gostaram Nossa, tá muito escuro Porque o coxinho tá batendo Então Vai dançar Dança Tá filmando? Aham Fimando deitada Vamos por isso Acabou a música Você tem que colocar a música na edição Não vou botar Então, gente Faz a pose Gente, esse jeito O Luciano derrubou no shoyu Parece uma menstruação Não, não mancha Esse negócio da mesa não mancha É preto E no mesmo Justamente Não é isso Ele não mancha Porque olha o que eu sei E aí, Marquinha Como você tá se sentindo com 15 aninhos? Muito velho Idoso E a lua Pra adolescente Doce aninho Tá, agora a gente só vai filmar, gente Quando chegar as comidas Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Muito grande Ah, olha, mas eu tô vendo Olha, vira, vira, vira A frente Deixa eu ver Nossa boca, garoto Olha aqui Olha a base dela As branquelas Olha aqui, peraí Fica de lado Fica de lado Não, não, sério Fica de lado Olha aqui Olha aqui A diferença De cima Olha aqui Fica de lado Fica de lado Fica de lado Fica de lado